Até de uma questão que você colocou, que o próprio Porto Digital quer contratar pessoas, tem vagas e não consegue contratar. E ele pergunta como o emprego da tecnologia contribui para o Brasil vencer essa crise que a gente está passando. Ele disse como se criar mais empregos de tecnologia e, ao mesmo tempo, como é que a gente soluciona a questão de não ter uma mão de obra capacitada para preencher as vagas existentes. Primeiro, a gente precisa fazer com que as empresas brasileiras sejam mais competitivas no mercado global. Aquela história que a gente falou no começo. A gente ficar aqui olhando para 1,5% do mercado, com 98,5% do mercado lá fora, é olhar muito baixo, é olhar muito pequeno. Então, à medida que mais empresas brasileiras olham para o mundo, você vai demandar, primeiro, mais competências e mais competências mais competentes. mais gente, mais competentes globalmente. Isso leva a uma situação de exigência sobre o setor educacional de formar mais gente. A atratividade disso tem que ser tornada pública. Veja, nos últimos 20 anos, no Recife, no caso do Porto Digital, a agenda do profissional digital, a carreira do profissional digital se tornou tão imersa na sociedade, principalmente no Rio Grande do Recife, e, em parte, na sociedade de Pernambuco, por tudo que aconteceu no Porto Digital, que hoje é indistinguível, do ponto de vista de nota mediana de entrada na universidade, os alunos de informática e os alunos dos outros principais cursos da universidade. Entrar num curso de informática no Recife é tão competitivo quanto entrar em qualquer outro curso, nos melhores cursos. Então, o que tem? A gente já criou o imaginário para isso. Aqui existe uma ideia já de que há uma possibilidade gigantesca de carreira em informática. A gente tem escolas técnicas que preparam as pessoas para escrever código no ensino médio, para elas já chegaram na universidade sabendo programar e avançarem muito mais rápido. Essa é uma construção que dura décadas. A gente levou três décadas para montar essa parafernália, vamos dizer, de insumos, incentivos, mas também de emprego, de trabalho real, de empresas que são globalmente competitivas, assim por diante. Precisa de estratégia para fazer isso, precisa de tempo e precisa de paciência. Pode ser acelerado? Pode ser acelerado. Como poderia ser acelerado? Criando mais incentivos, mais políticas públicas, mais estratégias, criando um desafio de empresas brasileiras globalmente competitivas, de software, de digital, de sistemas de informação, de games, de animação, de visualização, de analytics, de big data, de nuvem. O universo para a gente competir é imenso, porque ninguém dá conta desse universo inteiro. Ninguém no mundo. Não existe uma empresa digital que a gente possa dizer, desliga todo mundo e a gente só vai usar produto daquele cara ali. É impossível fazer isso. E é ótimo que seja assim, porque isso significa que cada um de nós, no seu lugar e a partir dele, pode ser globalmente competitivo se olhar para lá. Você tem uma ideia, Ana Paula? Tem estúdios aqui em Recife, estúdios de design de software e estudos de design que não tem nenhum cliente brasileiro. Ninguém nem sabe o nome deles. São pequenos grupos de pessoas que se articularam, não querem que a sua empresa cresça, querem ser um estúdio, querem que ela seja competitiva, competente, e que ela tenha um alto faturamento per capita. Mas querem manter a ideia de um pequeno grupo, num pequeno lugar, muito unido, trabalhando em projetos desafiadores o tempo todo. Esses grupos pequenos aqui de Recife não têm um cliente brasileiro. Entraram no mercado global, descobriram como entrar lá. E quando tem um grupo desses, veja a importância disso. Se é um grupo que quer ser um estúdio e tem acesso a esses contratos globais, porque descobriu como, e ele não vai crescer acima de, por exemplo, imagine 16 ou 20 pessoas alugar num lugar como Recife, ou Campina Grande, ou Fortaleza, ou Salvador, ou qualquer outro lugar, para ter dezenas, para ter centenas desses estúdios, que estão naturalmente inseridos no mercado global. O que você precisa saber para fazer isso? Capacidade empreendedora, que a gente pode construir, inglês, que a gente pode aprender, codificação, que a gente aprende também, e para os estúdios de design, obviamente design, e eu diria a mesma coisa para os de software, aprendam design também. É só isso. A gente precisa criar o imaginário. Se a gente criar o imaginário, se as pessoas descobrirem que tem carreiras de longo prazo, de décadas, e que na realidade, no dia que você passar anos trabalhando numa empresa, você pode virar a chave e dizer, bom, a partir de hoje, eu vou trabalhar sozinho a partir da minha casa, que é o que tem muita gente fazendo agora. Eu conheço gente que diz, só, empresa X, eu não vou mais trabalhar para você agora, porque aí não tem nenhum projeto legal que eu queira fazer, e eu vou trabalhar a partir da minha casa num projeto legal, que eu descobri que tem um cara querendo me contatar para fazer. E detalhe, eu topo voltar para trabalhar para você assim que eu acabar esse projeto aqui. se ele não conseguir um segundo projeto, como faltam profissionais, ele volta para a empresa X de novo. Aí você podia dizer, mas vai ter alguma hora que não vai ser tão bom assim, e vai sobrar profissionais. Não. O mundo está escrito em software, daqui para frente, você vai cada vez mais ter bits junto de átomos, embaixo, do lado, em cima, ao redor, encapsulando, longe, perto, em todo canto. Tudo é software, e tudo é software ad infinito.